o cara destruiu tudo aqui o player vou pegar ele Marcelo ou é são que aplicar Vamos catar para uma missão, velho. O cara está em uma missão, eu estou hockeando ele. Ah, o cara me encontrou, que ameaçado. Ah, eu preciso fugir. Ah, eu estou fugindo, velho. O cara morreu! O cara morreu! Não! Encontrem ele! Mano, coitado, velho. Ele morreu sozinho. Ele morreu, eu não preciso de novo, mano. Nossa, eu fui fugir bonito agora, hein? Nossa, eu consegui fugir do cara, velho. Acredita! Nossa, eu fui fugir do cara, velho. Nossa, eu fui fugir do cara, velho. Acredita! Siga o pessoal! É muito bom! Cadê o óleo? Cadê o óleo? Cadê as listas? Cadê as listas? Cadê o óleo? Cadê as listas?